Vou mostrar pra vocês as camisetas que estamos fazendo. Como estamos com bastante correria, não deu pra gente ficar filmando, mostrando aí passo a passo. Vim dividir esse pouquinho aqui com vocês, ó, pra vocês verem. Ó, tá? Essas daqui são uma camiseta pra autismo. Ó, uma mais linda do que a outra. A gente tá na última cor já, ó. Ó, então, assim que eu terminar, eu acabo de mostrar aí pra vocês, tá vendo aí? Tá bom? Ó, olha que lindas. E ainda falta mais quatro ainda pra gente poder estampar. As menores, a gente teve que fechar elas, mas deixamos aberta, tá? Pra ficar mais fácil. E as maiores, a gente já fechou. E depois só fazer barrinha, fazer aqui a gola, já põe a nossa etiqueta. Então, agora, eu só vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. E, olha aqui. Já passamos essas cores. Agora estamos no azulzinho, tá? Agora é só ir secando. E já terminamos essas e falta só mais quatro, só. Bora lá secar, então. Ó, a gente já passou o branco, passamos o amarelo e agora a gente tá passando o vermelho, tá? Aí a gente vai passando as outras cores, que aí falta o azul e o verde. Olha lá, como vocês possam ver, ó. Tá, ó. Essas são as prontas e essas aqui são as que nós estamos silcando ainda, tá bom? Aí, agora a gente vai começar com o verde pra preencher o branco que tá aí, ó. Tá o vermelho, o amarelo, o azul. E agora a gente vai pôr o verde pra poder dar esse destaque aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Essas aqui são as nossas serigrafias. É que hoje tá corrido, né, amor? Tá. Tá corrida a coisa. Ainda mais, tirei um tempinho, minha bateria já tá zerando, mas eu tirei um tempinho pra mostrar pra vocês, tá, gente? Gente, não deixa de curtir nossos vídeos, compartilhar, tá? Curte pra que a gente possa aí, é... Seguir os requisitos aí do YouTube aí, tá bom? Curte, compartilha, comente, deixa seu like e se inscreva em nosso canal. E segue nós no Instagram, que é ateliêvalemarsopersonalizado, tá bom? Até um próximo e tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.